Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cão Inobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alânios da biografia. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alânios, o cara das biografias, porque, sim, nós vamos falar de biografias hoje de Mortal Kombat 2021, porque lá no canal oficial do HBO Max, eles liberaram lá algumas informações sobre o filme, incluindo as biografias ali de cada um dos personagens, falando ali as suas motivações, o que eles pretendem no filme e tudo mais, e algumas delas aqui, né, brother, trazem umas informações bem interessantes, inclusive algumas coisas que a gente até comentou em vídeos passados nossos aí. E se você está curioso para poder ver essas bios aí com a gente, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está rolando aí o nosso sorteio delicioso de uma máscara do Mortal Kombat 11 do Scorpio, com base personalizada do Meia Lua, mais um gift card no valor de R$100 para qualquer plataforma. Se você quer participar, o link da nossa Twitch está aqui embaixo no comentário fixado, basta você se tornar um sub lá, de graça, com sua conta do Prime Video vinculada aí à sua Twitch. Você pode mandar esse sub ali, você não paga nada e vai participar deste e de outros sorteios que nós vamos fazer ainda para vocês, mas apenas lá nas nossas lives. Então se você quer participar, mano, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado, segue lá e acompanha a gente nas nossas lives também, que acontecem por volta de 7 e meia da noite, 8 horas normalmente, praticamente todos os dias. Então vamos lá, meu querido Alanius, bora trocar essa tela deliciosa para a gente poder começar aqui a ver essas biografias. Só, rapidamente, o tweet do cara que falou a respeito disso é esse cara aqui, o Edu Kev, o Kuev, mas ele comentou que as bios oficiais da galera do Mortal Kombat foi liberada lá no HBO Max, e para poder ter acesso, você tem que acessar a plataforma do HBO Max. Daí, Alanius, o cara ele dá os créditos aqui também para um rapaz chamado Nemesis, que tem uma conta até no Instagram, a gente deixou até separado aqui para vocês verem o perfil do cara, e aqui embaixo ele tem, de fato, as fotos tiradas de uma televisão que tem o HBO Max lá, e nós temos aqui todos os perfis, cara, dos personagens aparecendo. E aqui, nesse aqui do Twitter que o cara fez, ele simplesmente fez um recorte e trouxe essas imagens maiores para a gente, para a gente poder conseguir ler tudo direitinho. Então, Alanius, vamos lá, vamos começar aqui com a primeira biografia que é da nossa querida Sônia. A determinada e sensata Sônia, uma soldada das Forças Especiais dos Estados Unidos, olha aí, já temos a confirmação que ela é, de fato, da Special Forces. Vocês lembram aquele vídeo que a gente fez lá, com o podcast do Omelette, que falava que ela não era, mas não, ela é sim. Ela tem pesquisado sobre a mitologia por trás do Mortal Kombat por anos. Ela é uma lutadora experiente com facas, olha só, ela luta com faquinhas aqui, rapaz, que é muito louco. E sua dedicação em proteger o reino da Terra a fez ir atrás dos poucos guerreiros remanescentes na esperança de salvar a Terra, de ser derrotada pela galera de Outworld no torneio. Então, assim, bem básico, né, Alanius? Eu acho que não tem muito para onde fugir aqui, a gente já tinha entendido que esse seria o papel dela realmente no filme, né? A gente tinha comentado que havia a possibilidade deles terem feito alterações e que agora a Sônia era uma membro da Special Forces que pesquisava sobre o Mortal Kombat. E aí, de fato, eles fizeram essa alteração, uma alteração bem legal, que agora faz sentido, né? Coloca ela no torneio, coloca ela no lugar dela, dentro da Special Forces. Então, tudo redondinho para a Sônia. Agora vai lá, Alanius, lê do seu geladinho, vai lá. Vamos lá, então. Persistente em sua reveladeira de com o Scorpion, Sub-Zero é um Creomancer feroz e inteligente que utiliza o gelo de várias formas para matarem meu nome, tá ligado? Ele usa os seus poderes para encontrar os campeões remanescentes antes do Mortal Kombat até mesmo começar. Então, a gente tem aí um Sub-Zero que luta por mim e que caça campeões antes do torneio para eles não lutarem. Olha que interessante, né? A gente tinha comentado, né, Caio, num vídeo sobre o Scorpion que poderia ser essa situação do Sub-Zero aí, ó. Exatamente, cara. Então, assim, a gente viu, a gente comentou em vídeos passados aí sobre esses 13 minutos iniciais e comentamos que o Scorpion seria um campeão da Terra para poder lutar ali no torneio e tudo mais. E o Sub-Zero acaba com a festinha antes mesmo dela começar. Então, provavelmente o Raiden foi lá, de fato, para poder conversar com o Hanzo sobre o torneio. Só que já era tarde demais. E a gente tem aqui uma constatação de que o Alanius é um pilantra sem coração, sabe, safado e ainda joga sujo porque não tem nem a capacidade de deixar o torneio acontecer para poder lutar lá cara a cara com o pessoal. Ó, minha defesa é o Imperador pagar bem. Mas beleza, Sub-Zero aqui já entendemos bem o papel dele já. Ele é o responsável por matar a galerinha antes o torneio começar. Só que isso não vai acontecer com a galera do presente. A gente sabe muito bem disso, né? Vamos lá para a próxima aqui, ó, que é a nossa querida Milena. Aproveitar que já está embaixo aqui do Sub-Zero. Aqui fala o seguinte, mano, e isso aqui é bem interessante e confirma algumas coisas também, ó. Um clone da sua irmã, Princesa Kitana de Edenia. E olha só, diz que ela é um clone. Então aquela Mel Jarson lá, que todo mundo tem especulado qual seria o papel dela, ela até hoje não revelou também. Não tem como, de acordo com essa biografia, ela ser a Kitana. Porque ela não vai ser um clone. Então vamos ver o que eles vão arrumar com essa Mel Jarson aí se eles vão nos surpreender e colocá-la como Kitana e fazer essa biografia ser furada. Ou então eles vão colocar ela como Sarina e mais um ponto para nós. Exatamente. A manipuladora e perversa Milena luta por Outworld e pelo Alanius e serve como sua conselheira-chefe. Meu Deus do céu, Alanius, você pegou uma Tarkatanya maluca para poder ser sua conselheira. Beleza, suas decisões são muito questionáveis. Não que eu pergunte alguma coisa para ela, né? Mas é bom ter por perto. Milena é mortal quando está utilizando as suas lâminas Sai. E ela não vai parar por nada até matar todos os guerreiros da Terra. Então a gente sabe muito bem já que a Milena é uma lutadora maluca que guarda muito sangue, que vai matar geral e serve o Alanius e o Alanius a promoveu como conselheira-chefe, não sei porquê. Filha do operador, é. Ele pagou um adicional para você, tipo, coloca minha filha como sua conselheira, você não tem nada feito. É, na verdade, o adicional foi tipo... Você quer continuar vivo? Então faz. Agora nós vamos para a biografia do nosso querido Alanius. E nada mais justo do que o próprio Papo Delay, né, cara? Então manda ver, Alanius. Fala de você para a gente um pouquinho. Com a licença dos senhores, eu vou falar sobre mim em terceira pessoa. Shamsung, feiticeiro de Outworld, guiou seu reino a vitória sobre o reino da Terra em nove torneios consecutivos. Ganhei nove, chupa! Uma vitória a mais irá assegurar o domínio de Outworld sobre a Terra pela eternidade. Os seus poderes sombrios e malignos são sustentados por se alimentar das almas de seus inimigos derrotados. E o seu comprometimento em salvar o seu mundo decadente não conhece limites, né? Na verdade, Dying World é um mundo que está morrendo, né? Vem decadente, mas vocês entenderam a ideia. Vou salvar a casa do patrão? Sim! Entendeu? Sou imortal por causa dele. Então, vou lutar até o fim. Já ganhei nove. Tá bom, né? A gente não pode discutir, né, mano? Então, que realmente é o que aconteceu. Aí, vamos lá. O próximo aqui é o nosso querido reidinho. Olha lá, vamos ver. O imortal deus do trovão e protetor da Terra, Lord Raiden reuniu e treinou várias gerações de guerreiros da Terra para poder lutar no Mortal Kombat. Raiden não tem muito segredo. É isso aqui mesmo. Desde os jogos. Vamos lá pro nosso querido Kano, Alainius. Manda ver. Vamos lá, então. O mercenário do clã Black Dragon é um cartel do crime inescrupuloso. Kano é motivado pela cobiça e pelo ego. Nenhuma novidade. Tudo a ver com o clã do PVC também. Próximo aqui agora, Alainius, é o nosso querido Kung Lao. Olha aí, rapaz. Primo distante de Liu Kang e descendente de um dos guerreiros mais poderosos da Terra, o impetuoso e egoísta Kung Lao é um dos guerreiros mais habilidosos da Terra. A sua habilidade e perspicácia em usar o seu chapéu com uma lâmina que ele controla com o poder de telecinese faz dele um oponente formidável em batalha. Interessante esse negócio de ele controlar com telecinese. Realmente é o que acontece nos jogos, né? Porque esse chapéu vai e vem a hora que ele quer, some, aparece na cabeça dele. Então, tá bom. Inclusive que ele joga e faz assim... Aí faz o Zzinho lá, né? É, é. Exatamente. Muito interessante, cara. Nada muito diferente do Kung Lao. Só me deixou interessado em ver ele em combate nesse filme usando esses poderes, mano. Um oponente formidável em qualquer batalha. Meu amigo, esse Kung Lao vai bater muito nesse filme. Ah, vamos lá, Lanius. Jackson. O oficial Jackson, Jax Briggs, é um soldado fisicamente imponente e um patriota que pagaria o último preço de bom grado para um bem maior. Olha só, o cara seria capaz de se sacrificar para proteger outras pessoas. Será que o Jackson vai morrer, mano? Não sei, rapaz. Ele já perdeu os braços, né? Já vimos que ele se sacrificou de alguma forma, então... Exatamente, cara. Daí a gente continua aqui, ó. Nada muito diferente do Jackson também, porque realmente condiz com a personalidade dele. Agora nós temos Cole Young, entendeu? Que é o novo personagem, ó. E tá falando aqui o seguinte sobre o cara, ó. O novo personagem, Cole Young, ele é um antigo campeão de MMA. Ele perdeu sua glória e foi reduzido a um lutador de baixo nível nas gaiolas de Chicago. Sem conhecimento sobre si mesmo, suas origens e sua marca de nascença em forma de dragão, em breve farão dele o novo recruto no torneio de Mortal Kombat. Então, mano, nada também muito, assim, diferente que a gente já viu sobre o Cole, a sinopse do personagem e tudo mais. Só que aqui não fala nada de protagonismo e dele ser o escolhido ou qualquer coisa do tipo. Isso nos leva à biografia do Liu Kang. Manda ver, Alanis. Um escolhido. Liu Kang dedicou sua vida se preparando para o Mortal Kombat e serve como guia, conselheiro para todos aqueles no caminho de lutar pelo reino da Terra. Eu acho importante, Alanis, a gente frisar a primeira frase. A Chosen One. Esse é um ponto, né? Um escolhido. Então, tá escrito ali, ó. Um escolhido. Liu Kang dedicou sua vida se preparando para o Mortal Kombat e serve como guia e conselheiro para todos no caminho de lutar pelo reino da Terra. Então, ele é o pilar do time. Tá escrito ali, ó. Ele é o cara que tá cotado aí pra poder decidir o torneio. Então, como muitos aí têm ficado preocupados e tal, não, o Cole Yang é que vai vencer o torneio e tal, mano. Isso eu acho que não vai acontecer. A gente não pode afirmar porque a gente ainda não viu o filme. Mas, por essa sinopse aqui principalmente, cara, e por eles respeitarem tanto a essência do Mortal Kombat como eles falam, eles devem colocar sim o Liu Kang pra poder decidir a parada inteira. Isso se for decidido nesse filme. Ele vai ser o cara que vai dar o sarrafo no Alanis. O Alanis até sentiu ali, mano. Aquela lagartixa lá. Vai xingar o Liu Kang, vai. E por fim, Alanis, mas não menos importante, nós temos o nosso quentinho, rapaz. Delicioso Scorpion aqui, ó. cuja sinopse é a seguinte, ó. A biografia, no caso. Desde a violenta morte de sua família e de si mesmo, este guerreiro habitou o Netherrealm pensando apenas na sua vingança, em escapar e sua rivalidade sem fim com o Sub-Zero. Então, assim, mano. Nada também diferente do que a gente conhece nos jogos. Porque quando ele morre, ele só pensa realmente nisso. Em retornar ali pro mundo dos vivos pra poder dar um jeito no Sub-Zero e transformar ele em noob. E assim terminam aqui as nossas biografias. Foram essas aqui que os caras printaram lá, de todos os personagens chave, vamos dizer assim, que eles mostraram até agora pra nós. Não tivemos aí nem de Raiko, do possível Raiko lá, o Nathan Jones, nem de Cabal. Mas é possível que eles adicionem isso mais pra frente, mais próximo do lançamento, não sei. O que a gente pode entender aqui, né, Alanis, é que, de fato, através das biografias, eles estão respeitando até que bem, mano, a essência de alguns personagens aqui. Quer dizer, da maioria deles. Porque as pequenas mudanças que nós vimos ali foi uma coisa ou outra na Milena e também na Sônia, em termos de cargos que elas exercem ali nos seus respectivos exércitos, nas suas respectivas alianças, no caso. E também a questão do Sub-Zero, né, que ele é realmente um assassino frio e calculista que serve ao Alanis. Então, a gente também viu ali a questão do Scorpion, que ele quer escapar de Netherrealm pra poder se vingar. Então, a gente tem uma noção de que ele não virou fogo simplesmente porque, ah, eu tô morrendo aqui e tal, vou orar pro Deus do fogo e não foi bem assim que aconteceu. Ele provavelmente vai dar um tapa na careca do Quan Chi e vai sair fora dali, entendeu? É, é uma situação bem próxima daquilo que a gente viu no Scorpion's Revenge, acredito que seja por aí. É certo que lá ele saiu por acordo, foi não questão de escapar, né? Mas o ponto fundamental, eu acredito aqui, é o Liu Kang, o escolhido, o pilar do time, Yoko Liang, claramente um novo personagem adicionado na história. Da mesma forma que a Netherrealm sempre tirou o personagem da cartola pra colocar dentro do jogo. A gente viu Darius, Dario, Cobra, porrada de bonequinha lá que ele tá lá. E de acordo com essa biografia aqui, o Liu Kang é o escolhido ainda. Então vamos esperar poder ver o filme agora e nós queremos saber de vocês aí agora também, queridos inscritos que estão assistindo aí agora, o que vocês acharam dessas biografias dos personagens aqui? Vocês ficaram mais tranquilos com relação a essa biografia principalmente do Liu Kang? Que eu sei que tem muita gente que tá preocupada e do Koyang vencer o torneio. A gente já imaginava que isso não ia acontecer, a gente ainda acha, mas não vamos afirmar 100% que não vimos o filme ainda. Mas o Liu Kang deve ser o cara que vai resolver a parada, entendeu? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Mas ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho